Galera Elite Nasparado de novo, cara Mas eu não tô caçando de 764 não, tá? Eu continuo uma partidazinha aqui, muito marota aqui No nosso mapa de Timbergold, tá? Assim em cima das montanhas, só achei uns cabritos ali, não me interessei Então dei uma volta pra casa Abati um mulo de 215 ali no ponto, uma saídinha da estrada, tá? Que eu já postei pra galera E eu desci a montanha aqui, porque tinha uns lobos chamados aqui E eu tô aqui na beira do breve, né? Matei um lobo que veio, provavelmente era o que chamou Aí matei também uma mulazinha ali E tem um cara vindo daquele lado ali que é muito legal Olha ele lá, olha o traseiro do sem vergonha Cadê, cadê, cadê aí, ó? De 120 a 135 quilos, um pouco mais leve que o outro, né? O de 215 marcou de 125 a 140 Mas, pô, é um bichinho que marca de 250, né? Então eu vou te contar Que definitivamente Essa caçada tá sendo caçada de mula O elixir tá aqui com seis abates e um só, né? Atirando, dando preferência aqui pra atirar No... Nos lobos e urso Tem um urso aqui lá dele também Mas o urso tá mexendo só aqui e não vê Então vamos lá, façam suas apostas Então vamos que vamos Fala galera! Vocês que curtem o canal do Alí de Brasil Que traz sempre conteúdos de The Hunter Classic, Calcius e Primal Sejam todos muito bem-vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinuzinho Para receber atualizações E ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz! Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos, galera! E vamos derrubando aqui Mula de 200 a 250 Já derrubei um nessa caçada O bichinho marcou 215 ali Também marcando esforio até 250 Vamos ver quanto que esse aqui Da galhada do bicho é bacana Eu tô caçando de 762 aqui hoje Ele trouxe 762 Matei uma mula E aí tô caçando de besta Tem a ponte Porque ela é mais silenciosa Então eu gosto de atirar nos bichos Que essa besta Tá, vamos coletar logo esse bicho E ver o que que deu Peso, 128 quilos Ah, moleque! 128 quilos Olha só, cara Olha quanto que deu esse bicho, rapaz Moleque, o outro deu 132 quilos Deu só 128 Mas olha a score desse cara Olha o mula maior do Elite Na temporada de número 24 Aqui em março Hoje, dia 9 De 2019 Cara Quase 244 Esse é um mula típico, tá, galera? Comum aqui o bicho Mas olha que legal, rapaz O outro que eu derrubei Deu 215 Esse eu não esperei, né? Que o Doc fosse tão generoso, galera Essa aqui é a verdade Eu acabei de subir o mula ali É bacana o bicho, cara Muito legal Calma aí Eu vou tentar arranjar esse cara aqui Pra gente ver se dá de fazer aquelas fotos básicas lá Porque é legal É legal, bicho Moleque, olha o tamanho dessa galhada aí pra vocês, né? Show de bola Elite não pensou Em derrubar um bicho tão bom desse, tá bom? Vamos aqui, ó Colocar a foto dele pra vocês Uma galhada bem completa, tá? O outro, essas pontas aqui de dentro Era menor De 215 Mas essas as fotos As galhadas São bem legais E vale a pena empalhar, né? E é isso, galera A gente sai caçando Sai derrubando os bichos E de vez em quando O Doc manda Um bicho desses grandão Deixa eu enviar a foto ali Que eu dou entre pra vocês E o urso tava chamando Vocês viram? Que eu tô caçando Os lobos aqui Bem de boa 3.600 metros rodados, ó E caçada de lobo Tem que derrubar o lobo, né? 20 metros Coberto pra pulmão, tal Lobinho caiu E aí Ó o urso lá Onde tá dizendo Que já vai Ó o urso macho Eu já cheguei A vista aí Sem vergonha, tá? Mas ele fugiu Ele saiu correndo ali Daí eu dei atenção Mas, pô Bacana demais O Elite Poder trazer um animal Desse pra vocês Beleza? Sucesso aí, né? Elite tá hoje Bem de boa aqui É... Aí resolvi fazer Uma caçadinha De espera E o animal chamou Chamou Perceba que abate Até essa fêmea E o lobo Foi solitário Mas é só esse lobinho Aqui nessa posição Então vamos pra frente Boa sorte pra vocês, galera Abraço do Elite aí